Olá, meus queridos amigos. Neste Salmo pode-se perceber como o salmista convida os anjos a darem glória ao Senhor, exaltando claramente as virtudes de um Deus poderoso, vencedor, que tem poder sobre toda a natureza, como Criador, e que se torna a força e esperança dos que creem nele. Davi presenciou uma terrível tempestade que caiu na terra dos cananeus, causada pelo poder de Deus. Este Salmo louva o poder de Deus nos trovões e relâmpagos, que foram usados para expressar a vitória de Israel sobre seus inimigos. Era importante para o povo de Israel saber que o Senhor controla a chuva e as tempestades, porque muitas vezes eram tentados a adorar Baal, que era o falso Deus cananeu da chuva, das tempestades e da fertilidade. Com isto, ficou claro que é o Senhor quem controla as tempestades, não Baal. Primeiramente, o salmista convida os anjos a darem glórias a Jeová, usando expressões de culto israelita, e exorta os anjos a reconhecerem a glória e o poder do Senhor e a fazê-lo em santidade, deixando claro a importância e a alegria de louvar um Deus santo, porque o Senhor é santo. A seguir, o salmista nos mostra os motivos para adorar o Senhor, descrevendo o controle que o Todo-Poderoso tem sobre a natureza, usando para isto a imagem da imponente tempestade que se ergue diante de seus olhos, proclamando como o Senhor pode até causar terremotos nas grandes montanhas. Tudo isso demonstrava o poder que o Senhor exerce sobre toda a natureza, porque Ele é o Criador da natureza. O salmista termina dizendo que o Senhor governa como rei para sempre e que deseja abençoar seu povo. Ele não os abandonará, apesar de seus erros, prometendo estar ao seu lado, dando-lhes força e benção. Muitas vezes tendemos a acreditar que as forças terrenas são as que guiam nossa vida e esquecemos que Deus está no comando de tudo o que acontece. Hoje, temos a oportunidade de entregar o nosso coração a Ele, pois Deus é o único que sempre estará ao nosso lado, cuidando de nós e nos enchendo de bênçãos. Renove sua entrega a Deus agora, que Ele seja seu Pai Celestial. Amém. Amém.